Bingo, bang, I just smoke, motherfuckers like it ain't no thing Fala galera, dois bilhões do canal, dois bilhões Vamos bater daqui a pouco graças a vocês Você que quer fazer parte dessa família aqui Tá ficando cada vez maior graças a vocês que são sensacional Já vai se inscrevendo aqui no botão vermelho e inscrever-se Pra você fazer parte da Vossel Game, beleza? Aqui é o Vossel Game, eu amo vocês L A gente vai bater dois milhões, eu nem acredito Um tempinho atrás a gente tava falando aqui de um milhão E já estamos batendo dois milhões Vocês são os caras mais feras do mundo E pra você que é novo e tá chegando por esse vídeo, tem vídeo todos Todo dia tem vídeo no canal, às 10 horas da manhã, às 18 horas São dois vídeos por dia, todo santo dia Muito conteúdo top pra vocês E hoje fica aí com a nossa reação, batendo dois milhões de inscritos E rumo a três milhões, beleza? Hoje é dia de festa! Ai meu Deus! Dois milhões de добавいや� myos Ai isso, ca lle a outra Oi! Ai seu! Ai seu! Ai seu, seu! O que é que você fazia na leste? Tentando acender aquele troço dele. Dois milhões, galera! Muito obrigado que comece agora a nossa peça de dois milhões de inscritos. Granada! Caraca! Pera, pera, pera. Vamos, vamos embora! Vamos! Não! Isso é pra ser farts. Parou. Lógico, vou pegar os farts. Cura, cura, cura! Aqui é o nosso canal! Dois milhões! Dois milhões! É óbvio, né, galera, que a gente vai comemorar pra caramba. Temos um arsenal de bombas aqui. Olha aqui, eu tô de bomba pra vocês aí, ó. Dois milhões de inscritos. Isso aqui é bomba, moleque. Isso aqui eu não sei o que que é. Beija-flor. Tem aquela varinha mágica lá. Então vamos testar primeiro, ó. Galera, tá quase batendo dois milhões ali, ó. Olha ali. Tem uma ali. Quase batendo dois milhões. Vamos testar, velho. Um de cada, vai. Pega um rojão. Pega um desse. E um daquele ali. Vai jogar no arco. Galera, vamos testar o beija-flor aqui. Vamo ver que bagulho. Beija-flor. Vamos ver. Meu amor, que eu gosto. Vai, galera. Vamo ver esse primeiro. Corre, bebê. Corre, bebê. Quilma, gente. Galera, não pode coer. Vai, beija-flor. Subiu. Pô, não tá pra saber onde tá indo. Não dá pra saber onde tá indo, velho. Fiquei assim, ó. Vai vir em mim. Que graça. Vai o outro. Vai o outro. Acende, velho. Rojãozinho pra vocês. Rojãozinho pra vocês. Rojãozinho pra vocês. Fica aí. Fica aí, cara. Caraca. O nosso caralho. O nosso caralho. Dois milhões. Dois milhões. Dois milhões. Dois milhões. Tudo testado. Agora vamo lá. Esperar o momento de bater dois milhões. Eu tô muito ansioso. Eu tô mais. Falta 10, 10, 10, 10. Vai virar tudo. Peraí, meu irmão. Troca o meu. Troca o meu. Meu Deus. Saiu, caiu. Saiu o monte. Saiu o monte. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, meu Deus. Dois milhões. Tá gravando? Vai. Galena. Vai lá. Vai bater dois milhões. Vocês são férias. Ai, meu Deus. Vai. Vai um monte. 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 Alô. Dois. Cinco. 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 Quatro. Se três. Cinco. Cinco. Agora ó. Quatro. 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 É. Seis. Tem alguém esperando. Passeu dois. Passeu dois. Passeu dois. Passeu dois. Passeu dois. Ah, não. Vamo. Passeu. Agora vai botar um monte, ó. Fica olhando. Tá gravando aí, né? Sim senhor. Tá gravando. Faltaram nove. Nove. Oito. Você não tá da sorte. Sete. Cinco. Quatro. Alô. Tá bom? Eu fiquei aqui fora. Eu quero ver que é que foda! Eu quero ver que é que foda! Foda, 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 foda! Obrigado, senhor! Estou muito feliz, né? Em primeiro lugar, obrigado a Deus, de verdade, mano. Vamos lá fora, montar os rojões e falar mais com vocês. Vamos lá! Galera, antes dos rojões e das bombas e tudo mais, em comemoração a esses 2 milhões, muito obrigado a cada um de vocês. É óbvio, a gente cansa de falar isso, mas é verdade. A gente só tem 2 milhões inscritos por causa de vocês, é óbvio, ok? A gente traz um conteúdo pra vocês que vocês gostam, que vocês se apaixonam e divulgam pra todo mundo, velho. Sem parar, isso aí deixa a gente muito feliz, não é verdade? Muito feliz e gratidão do trabalho, velho. De ver as pessoas falando, dando parabéns, ajudando, apoiando, divulgando, fazendo tudo. Sem palavras, velho. Vossa gang agora, beleza? 2 milhões de inscritos. E o principal, maior motivo, muito obrigado a Deus, óbvio, né? Jesus, eu e você sempre entregou a Deus, desde o começo que a gente criou esse canal. Então, se deu tudo certo, se vocês gostaram da gente, é porque Deus ajudou a gente a conquistar cada um de vocês. Então, em primeiro lugar, Jesus, sempre. E muito obrigado, eu amo vocês. E agora fica aí com a nossa comemoração mais louca de tudo. Estou mais feliz que tudo, a gente está suado. Rumo a 3 milhões e quem sabe a plaquinha de 10 milhões. Vamos lá, comemorar? Bora, 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 bora! Aêêêêê! Vira, vira! Vira, vira, vira! Vira, vira! Engole tudo, engole tudo! Eu duvido se eu engole tudo, eu duvido, eu duvido! Vai Arthur, vai Arthur engole o gás e arrota todos neles! 2 milhões! Ah! 2 milhoiions! Vai! Foi, foi, foi! Já conseguiu essa louca, ou você? A gente não sabe fazer isso, velho. A gente não sabe fazer isso, mano. Galera, a gente sabe fazer vídeo, mas bomba a gente não sabe soltar, velho. Pelo amor de Deus. Eu saio todo mundo correr. Ô, João, por que eu me explodir? Uma bomba? Peraí, ó. Corre negada. Que x***. Caraca. Mano, tem problema esse bagulho. Jorge, joga fora isso aqui. Corre negada, corre negada, corre negada. Esse, depois de mil tentativas, gravando? Eu que eu ajeitei. Vai. Então vai ficar no carro dele. Vai, câmera. E o Gervássio? Olha lá. Ai, c***. Eu achei que... Pelo menos deu certo. Deixa eu ver se eu voava. É. Então, esse aí é o... E o Joguinho. Foi. Foi. Ele acende. Ele acende o negócio, velho, quando a gente tá conversando, pai. Olha o jeito que eu fiquei. Vai ganhar aqui. Vai ganhar aqui. O Joguinho não vai, velho. Ô, criança, gorda. Não acendeu, não acendeu. Acendeu. Júnior, não tá preso. É o último. Tô. Nossa senhora, c*** do carro. Nossa, c***. Ó. Acabou já. Beleza, travou. Acabou, acabou. Beleza, acabou. Gravando? Vai. Vamos lá. Pera aí, Rô. Pera pouquinho, pera pouquinho. A loja já tá aguentando aqui, cachorro, 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 cachorro. Não faz. E aí, Rô. F... O que é isso?